Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, mano O cara tá roubando a banquinha ali Como a gente vai vender a parada fazendo essa semana, né Então eu tava querendo pegar um carrinho, mas que não sei de tão caro, por quê? A intenção era pegar o quê? A intenção era pegar um... Vou pegar esse carro aqui, será que não vai dar não? E aí, irmão, esse postezinho aqui é seu? Tá à vontade aí Ele não quer pegar um carro tão caro O postezinho é seu, irmão? É, pô Cara, é top, hein, mano Tá querendo vender, não? Ah, não sei, cara Pode crer, não, tranquilo Só querendo saber, só Achei maneiro, hein É porque eu não tenho muito tempo que eu comprei, entendeu Entendi, não, tranquilo, tranquilo Tá vendo, onde tá o pessoal que sempre tá aqui, mano Fala, com os carros O pessoal deve tá tudo lá na festa, cara Onde é que tá tendo festa aqui? Lá no Pier, sabe? O Pier de Santa Mônica Aquele que tem o... Ah, tô ligado, tô ligado Vou dar uma passada lá, pode ser que eu ache algum carro lá, top Tranquilo, hein, irmão? É, pô, lá tem... Ó, eu tava lá, deixa eu te falar uns carros que tem lá Tem uma BMW M4, deixa eu ver o que vai ser Tem uma E8 Já entra no valor, ela gasta máximo 500 Tem um... aquele Porsche, não Aquele Audi E8 lá, aquele branco, sabe? De... acho que é 2 milhões, por aí Ele tá lá também, tem um lá Tem uns carros da hora lá Vou dar uma olhada lá E de quem é a festa? Qualquer um pode entrar, penetra, tem que pagar Como é que é o negócio? Não, não tem que pagar, não É a festa da... da Reginalda Reginalda? Demorou, vou lá ver essa parada então Valeu aí, irmão É, vai lá, pô, vai lá Caralho, Reginalda Eu tô usando um mod gráfico diferente Eu quero ver como é que fica na edição pra vocês Dá um toque pra mim também, como é que ficou Que isso aqui já vai ser, né? Pra próxima temporada, tipo É, que a gente vai vender a fazenda E a gente acaba essa aqui, já começa a outra, né? Vambora, vamos lá Eu quero pegar um carrinho pelo menos, ó Um carrinho top, né, mano? Mas no máximo 500, porque eu não sei quanto é que vai ser as paradas do caminhão Porque eu não quero gastar isso Eu sei que eu vou pegar uma grana boa pra fazenda Mas, né? Não vamos dar esse mole Vai que eu venda, compra a parada e a... E os negócios ficam mais caros Então, vou comprar um carrinho massa, mas que não seja tão caro E que seja tão caro e não seja tão massa Ou seja cimento e não seja concreto, tá ligado? Uma parada assim, mano Nossa, tá bonita, hein? Eu não sei na edição, mas tá bonita, hein? Nossa senhora, mano Essa luz aqui que tá parecendo um... Dois refletor aqui, a paradinha do Fusca, velho Eu tô indo de Fusca? Porque, olha, o Pia é pra onde? É pra cá, né? O Pia? Eu tô indo na minha cabeça aqui Eu acho que o Pia é pra cá sim, velho É, é pra cá, é pra cá É que eu não tô usando o GPS, não Nossa, tá bonitinho demais, cara Eu não vou fazer cortezinho no início, não Vou deixar aqui Pelo menos 5 minutos Só pra vocês verem como é que tá a qualidade, cara Pra mim tá top Eu acho que não é pra virar aqui, não Mas acho que também chega, tá tranquilo O ruim é que cai um pouco FPS Mas pra vocês, vocês não sentem, não Eu posso ir com o carro pra lá? Acho que pode, né? Tá todo mundo de carro pra lá O ruim é que em festa, cara É que eu não posso botar música aqui, né, mano A não ser que eu corte, tá ligado? Os caras falando E boto uma música, sei lá, aleatória de fundo, velho Mas aí também não vai dar muito certo Ué, é aqui a festa, não? NA festa, hein, mano Não tô vendo ninguém, cara NA festinha, mano Ah, não Ah, não Ah, é, tem uns carros aqui, velho Ah, não, tem sim, tem sim Tem gente aqui, mano Ih, é um cara ali, ó Só fitando ali, malandro, hein Caralho Cuidado aí, mano Cuidado aí que os homens tão vindo aí Cuidado aí, mano Cuidado aí Tá ali fitando ali É segurança, porra Dá pra estacionar aqui, ó Estacionar aqui De buenas Vamos lá nessa festa Ninguém vai roubar uma fusquinha, né, mano Impossível, cara É um cara batendo ali Tá puto com o chão Lalalalalala O que que esse idiota tá fazendo isso, mano? Tá puto com o chão O que que o chão fez com ele? Vamos ali, mano Vamos ver que esse cara aqui, mano Esse cara é o que? Radinho, radinho Ixi, radinho Tá falando que alguém tá chegando, mano Não gosto não, tio Eu tô precisando Ah, não Eu peguei isso aqui antes Eu peguei antes Eu peguei antes Já peguei antes Já peguei antes É o que que tem que fazer aqui Pra entrar aqui Não, vai lá, vai lá, vai lá Pode ir lá, pode ir lá Não, não, não É de graça, pode ir lá Ah, pode crer, pode crer Ah, tá vendo os pessoal Todos usando as paradas ali Diferenciadas, hein, mano O ruim de eu ir lá mais pra frente Vai sair música, mano Os cara tão todos dançando ali, tá ligado Isso aqui me quebra, né O YouTube é osso, mano É bom fazer live em outra plataforma Por causa disso, ó Que aqui eu não consigo, tá ligado? Você tinha que vir, cara Opa, bom dia Bom dia, moço, moço Boa tarde Tá de noite, não tá vendo não O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Aí, gente Bebo não, mano Bebo não Tô em serviço, tô em serviço, mano Toma aí Acabou de sair um funcionário teu daqui, hein Acabou de sair Toma aí, toma aí Não, saiu de ninguém daqui, não Saiu de ninguém daqui, não Saiu de ninguém daqui, não Olha, cadê? Cadê o cara do carro que tava aqui Fazendo a música? Sumiu Vazou Não, olha, o som tá ali, ó É só colocar a gente abelha que o som tá ali, ó É, mano O cara tava aqui Pega a combisona, velho Combisona Cadê o outro? Cadê o outro que tava botando as músicas aí também? Ué, mas por que que o cara vazou, mano? Entendi essa, não Foi uma entrevista A entrevista da mulher dela aí Ah, foi um previsto, pode crer, mano Valeu aí Não, eu vim aqui falar que tem uma festa aqui, mas o cara foi embora já Olha o cara dançando aí Boa, boa Calma aí, que eu vou chamar o outro Isso aí tá animado, é só pegar a língua do amor, só botou Festa de criança Festa de criança, isso aí? Caralho, mano, que NA festa isso aqui Festa de criança, acaba cedo Festa de criança, acaba cedo Festa, mano É só hebatado aí Festa aí Festa aí, pô DJ passou aí Festa aí, festa aí Festa aí Festa aí, festa aí Festa aí, meuifinho Você aceita pessoas que trabalham como segurança da sociedade? Da... Festa aí, meuifinho É, o quê, mano? Você falou, não te dei nada, velho Festa aí, ô Seguinte, vou pegar minha ponte ali, vou estacionar ali de volta e nós voltamos ao bailão, pode 30 pessoas que trabalham para você é tipo de segurança vem aqui na festa? Ué o cara pode vir mano, não tem nada a ver não. Já tá no horário dele sair pô. Ah é o cara que trabalha para mim? Tá botando som aqui? É o cara que trabalha para mim? Tá botando som aqui? Aham, sei deram, sei deram, sei deram. Aham, vou ter que vê-lo, vou lá, vou lá, manda ele voltar aqui mano. Cara louco velho, calma velho. Puta que pariu mano. Meu Deus. O cara foi embora mano. Nunca mais nunca. Caralho, mas isso aqui deixa o jogo bonito, mas cai um pouco FPS. Ô Seu Tonhão, Seu Tonhão. Fala aí, fala aí. É, o senhor vai querer aumentar, deixa eu dizer assim, ué, aham, é um paraíba aqui. É, o senhor tá pensando em aumentar a segurança lá de sua fazenda não, Seu Tonhão? Pai, no momento não irmão, no momento não. Quando a gente estiver fazendo essa parada eu dou um toque. É. Beleza, é porque eu também trabalho... O cara vai tirar o carro dele. Aí Seu Tonhão, é... Valeu, valeu rapaziada. Valeu mano. Valeu, valeu. É porque, Seu Tonhão, eu também trabalho no... Dizer aqui pro senhor que o senhor não precisa guardar segredo, eu trabalho no EB também. Aí daí se o senhor precisar de segurança por lá, viu? Ah, tá tranquilo, tranquilo mano. Deixa o senhor pegar meu telefone aí. Porra de EB mano. Beleza então Seu Tonhão, até mais. Valeu, valeu. Porra EB, ah tá, eu confundi com o Columbia. Nossa, dá bem mano, dá bem. Cadê? Olha só essa I8 mano, quem é o dono dessa I8? Tá vindo ali, acho que é aquela mina ali. Será que é ela? Deixa eu ver, deixa eu ver de quem é essa I8 aqui mano. Olha essa I8 aqui, será que sai por quanto vai? Deixa eu ver quem é o dono da I8 ali. Deixa eu ver se você vai pegar e o cara vazou. Oé, ô irmão, vou perguntar. Você sabe quem é o dono daquela I8 lá? Eu tô colocando um... Tá aí, eu sei não se eu tenho lá. Eu vi daqui, eu precisava que era do senhor. Não, não. Eu vi daqui, eu digo... Pode crer, pode crer. Não, eu sei que você sabe a minha valor. Vamos comprar, vamos chegar pessoal, comprar um lanche. Porra essa mano. Que que é que você tá vendo aí irmão? Que que você tá vendo aí? Isso, mas não é OpenBall esse cara veio vender coisa aí. Tenho café, tenho coca-cola, tenho quebabe, pizza, rosquinha, limonada Caralho, mano, você vende isso tudo de caminhão, velho Ah, eu vende tudo, mano Caminhão de fio, mano Ah, porra, você acabou errado, eu acho, hein, mano Não, não, mas é que tem um frigobarro dentro Ah, sim, acho que Valeu aí, mano, eu tô cheio já, mano, valeu Quase ideia, mano Oh, o cara que tava fazendo a festa aqui era a minha segurança, mano Eu vou lá ver, nossa, quase coentro no carro do cara achando que é mil, mano, olha essa ideia De quem que é ali, oito, não tava aqui Oh, e esse Audi, não, aquilo ali é dois milhões, mano, não posso gastar muito, não O cara vai querer vender por uns um milhão e oitocentos, tá ligado, mano Máximo uma BMW, velho Ué, mano, ué Aí não quebra, mano, calma aí Vambora, vambora Vamos lá, a gente vai ver essa parada aí, mano O cara foi embora achando que ia brigar com o cara, olha as ideias Pô, sou o patrão tão ruim assim não, mano Eita, porra Aí sim, mano Deixa eu botar ali no OLX, que enquanto eu tô indo pra lá, né, vai que aparece um Isso, ó Olha lá, botei compra o carro aí entre 400 e 500 mil Porque é o seguinte, eu não sei É que uma vez tem vários modelos, né, nesse valor Então é bom pra gente ver qual o carro, né Chegando aqui na fazendinha, deixa eu ver se o cara tá aqui, mano Vamos ver Cara, o cara voltou, mano Só pra trampar aqui, impossível, velho Mas eu acho que ele já tá lá de novo, mano Deixa eu ver aqui, acho que ele já tá lá de novo Porque eu avisei que ele podia voltar Talvez alguém, olha aqui, o cara tá aqui pegando leite Tem outro aqui já, tem outro aqui já Um tá pegando leite aqui Opa Opa, tudo bom? Tá vendo tal segurança aí? Eu tratei com teu segurança que eu ia pagar ele quando eu conseguisse dinheiro, tá? Tranquilo, tranquilo Ele me liberou pra mim pegar o leite aqui E aí quando eu conseguisse dinheiro eu encontrava ele e pagava ele, beleza? Tranquilo, tranquilo Vê com ele aí, ele tá por aí não, né? Seu Atonhal Falé Vamos conversar e vamos negociar Ou é só com segurança que negocia os valores de... Não, pode passar aí, pô De autorização É, 25 25 a semana Então, é que eu tô começando agora E aí tá difícil, né? Os 25 eu não tenho aqui agora Caralho, tô fazendo caridade nessa porra Tem que vender nessa fazenda Então, faz o seguinte A gente pode fazer um negócio? Faz o seguinte, dá duas viagens aí E depois você paga o segurança aí Beleza, então Valeu Aí eu volto aqui ao menino de cabelo rosa, né? Exatamente Nossa, eu vou ter que tirar esse negócio aqui Valeu Valeu, valeu É, eu acertei com ele Eu não sei nem se é o cara que tá com cabelo rosa Tá de cabelo rosa já o cara, mano? Deixa eu ver aqui, tranquilo É, eu vou ter que vender essa fazenda, mano É que eu tô fazendo um negócio muito de graça já Vou ter que ver, mano Tem que vender mesmo Tá que não como não Daqui a pouco a gente vende Eu só tenho que ter advogado, mano Tem que ter advogado O cara não tá, mano O cara tá viajando Não é na vida real Então eu preciso de advogado E eu não acho um infeliz Vamos lá na praça lá Que tem um cara me esperando Diz ele que tá com... Diz ele que ele tá com... Com um carro lá Que tá querendo me vender Vamos ver se vale a pena Se vale a pena a gente pega Dependendo do valor, né Lógico Eu não quero gastar muito Vamos dar uma olhadinha lá Ainda tava me esperando já Chegando aqui na praça Vamos dar uma olhada Tataratantã Tataratantã Vê o carrinho Que ele tá querendo me vender A festa voltou O cara voltou com a festa E aí, onde que eu vou deixar meu carro? Eu bati nesse carro? Eu acho que não, né, mano? Será que dá uma BO Se eu deixar o carro aqui? Tá no... Donut Blocking... Nossa, tá falando que nem pra fechar aqui, velho Cadê o carro? Que tal a faca parada, tio? Cara, os carros ficam brilhando, mano Cadê o cara, mano? Ô, cadê... Ô, mano Tu tá... Tu quer o cara lá? O cara lá? Você que é o cara? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ele aí, é Ele quem é? Ah, aqui, né Fala aí, você tá querendo vender o quê, ô Cabeça Branca? Esse cara tá com o Delemental, mano Fala, porra Alô, alô Alô, câmbio, alô Alô Alô, tá tudo doendo Fala aí Alô, aqui, ó Vem ver Dá um cruze Vem dá um... Olha essa máquina aqui, ó Não curto não, eu quero dar uma cruzada Eu vou acertar Opa Aí sim Aí tamo falando de um carrinho diferenciado Paulo Walter, parceiro O carrinho diferenciado Paulo Walter e o Torresmo Aí sim, mano Paulo o quê? Como é que é o nome dessa porra? Paulo Walter e o... Daquele filme lá, caralho Ah, Paul Walker e o Toretto É, o Paulo Walter e o Torresmo, cara Puta que pariu, hein É o Hitler da atualidade Eita, nóis, mano Você quer um carro de 10 segundos ou não? Vou até ligar aqui na chave Liga aí, liga aí pra mim ver Ô, louco, pô Agora sim Vou até roubar, peraí, peraí De quanto, de quanto, de quanto a gente tá falando aqui? Qual o valor disso? Ah, depende de você aí, né Vi, vi teu anúncio ali na... Então, é Você tá vendo que eu tô querendo... Que eu tô querendo entre 400 e 500 Não sei quanto é que tá esse carro, mano Quanto é que você tá querendo ele? Fala aí, mano Eu não tô... Se ele falou, não falou Trocaria aí por uma BMW... 500 mil? 500 mil, mano É o carro do Paulo Walter Ele usou no... É o carro aí, caralho Ah, o Walterzão, mano Vamos dar uma testada, entra aí, entra aí Vamos dar uma testada Vamos ver se vale isso aí mesmo Faz o Threat Dive com o cara aí Pauler Walter Pode roubar, eu deixo Nossa senhora, mano Olha por dentro disso aqui, cara Que isso Aposta quanto que ele vai roubar? Ô, rapaziada, rapaziada Passou ele no meu Fusca ali do outro lado ali, mano Olha Cadê? Ali, mano Não é pra roubar não, porra Ah, você tá aí Esse cara já ia lá e quer roubar meu carro, mano Esse bicho aqui tá largado, mano Vou me encher ele de bala Ah, tá tranquilo Cadê a polícia? Tem polícia aí não, né? Tem polícia aí não, né? Sabe quem sou eu, né, caralho? Eu tô ligado, porra O negócio é o seguinte, é... Quanto é que... Quanto é que vale esse carro aqui na loja, mano? Eu acho que dá uns 600... 600, caralho Vou dar uma arrancada aqui Vou até checar aqui pra ver, peraí Nossa, mano Olha o mito desse carro, velho Olha isso, velho Quentinho vale, hein Carro do Paul Walker aqui, hein, mano Olha só, mano Que isso Eu só tenho que ir depois, guys Só nesse vídeo, hein Eu vou tirar o Mod Graph que ficou uma bosta, mano Já tô ligado que ficou uma bosta Caralho, que top, velho Ele não é muito rápido, né Que eu tô reparando aqui, né Tô reparando que ele não é muito rápido, né, velho É o carro do Toretto lá, do Paul Walker Mas não tem a mesma velocidade, pô Falta, percataia O carro não é muito rápido, não, pô Aquele Porsche já passou por nós quatro vezes, velho Ah, mas é isso Você quer comprar lá uma Porsche com a Skyline? Ah, mas calma aí A Skyline não tá chegando nem a 200, velho Que porra de caralho Ela tá nova de fábrica, caralho Ah, você não equipou ela, não Caralho, já vem de fábrica assim, mano Com uns parados e tudo Quer dizer, eu pintei não, né Caralho, tô entendendo o que você tá falando, mano Você tá falando pra você só, tio O Paulo Walter, caralho Você não conhece o Paulo Walter? Sim, sim Ixi, acho que eu tô com problema, mano É dele esse carro aí, ele me deu, caralho Caralho, beleza Deu sim Aí você tá querendo passar o caô que sabe, né Ele que me deu, caralho Papo 10 Aí o Paulo Walter é pegado Não, tô ligado Tô ligado Tô ligado Toretto tava ali agora, minha fazenda Toretto Tava querendo comprar uns gado lá O Torresmo? É, o Torresmo Meu Deus do céu, mano Que que é isso Deixa eu virar aqui Tá louco hoje na cidade Ah, o carrinho é bom O negócio é que ele tá um pouquinho devagar Por, por Tá ligado? Mas ele é bonito, hein, mano É que eu não mexi nele Tá só com um litrinho Tô ligado Ah, mas você acha que ele chega a quantos? Uns 200, pelo menos? O Gordão tá lá pela oficina ainda ou não? O Gordão, o Gordão morreu, por De acidente de carro O Gordão e o... Vai na paz, então O Gordão E esse louco aí? Ah, então Então você tá contratando Não, eu tô contratando ninguém ainda não Ainda não, ainda não Esse cara tá com problema de voz, mano Deixa eu voltar pra cidade ali Que eu vou dar uma última olhada Eu não tô, sei lá, mano Acho que esse cara aqui não vale não, hein, mano Ele é bom, tá ligado? Ele é bom, mas... Não é aquela coisa, mano Os carros tão todos se batendo, você é louco Tem outro carrinho ali, tá? Interessar Você tem outro? Uma de Dubstar Demorou, me mostra lá Me mostra lá que esse aqui É 6x6, hein Esse aqui é legal, esse carrinho, tá ligado? Mas 500 é caro, esse carro Comprei ele, quer dizer Ganhei em Walter por 600 mil Ah, você ganhou dele por 600 mil O cara ganhou por 600 mil Ele fala que comprou na loja, né E pra falar que ganhou Não sabe de que Ele nem decide o que aconteceu Um carro O outro Eu acho que é tua cara, hein, mano O outro Cadê, vamos ver aí Deixa eu dar uma olhada nesse outro carro seu aí Esse aí é bonito É de maneirinho Não, mas você não fica assustado, hein, cara Tranquilo, tranquilo Quero ver Vamos ver o que esse cara vai mostrar pra nós aí Será que é uma dessa que ele tem? Quer comprar um desse aqui não? Quer comprar um desse aqui não? Tu? Aí você tá tanto na garagem aí, ó Porra de carro feio do caralho, mano Você tá com uma estrelinha no seu cabelo Você fez o corte, ficou bonito Eita Ai não, esse carro é muito feio, mano Aí seu Tonhão Sei não, hein Você dá um rolê lá pela fazenda 3x6, ó a cara de puta dela Eu já tenho, porra, já tenho um carro pra andar na fazenda Cara, querendo um pra mim, porra Esse aqui, eu já tenho um Mas esse aí, ó Esse aí é bruto, ó Ah, é bruto, eu tô ligado que é bruto Mas eu já tenho um Pra andar na fazenda Eu tô querendo um pra andar mesmo por aí, mano Igual aquele ali, ó Igual aquele carro ali Que é lá BMW ali Nesse estilo, mano E essa BMW aí, tá pro rolo ou não tá? Esse aqui também, só tô em troca Ah, mas esse aí tá louco Parece um caixão, mano Ah, mas fichoso Ah, aquele ali é clássico, é clássico, aquele ali Tô ligado O clássico é esse aqui, ó Esse aqui que é clássico Nossa, esse daí, mano Essa aí é classicão, mano, ó Caralho E essa BMW aí, tá pra rolo não, essa BMW aí? Não, não, pô Que isso, mano Quanto é que você pagou nessa aí? Que que é clássico Acho que era 350, não lembro Aí, mano Pega aí, cruzado 350, mano BMW é brava A gente tinha uma dessa Aquela ali eu tava querendo comprar Mas não vai dar pra eu comprar agora, não Caralho, 350, mano Acho que eu vou pegar na loja Na loja isso aí é quanto? Esse carro aí Ó, mas se liga, se liga Pega essa daqui, ó Você tem que olhar Você é de duas portas, hein Mas essa aí só tem duas portas É, porque Só tem duas, mas são quatro Vamos demonstrar lá Vai lá todo lado Não entendi nada É, se eu comprar a BMW Entra aí Se eu comprar a BMW de quatro portas Ela só tem duas Se eu comprar a de duas Tem quatro portas? É, aí, ó Entra aí, ó Puta que pariu E aí, a outra é essa aqui, ó Vou te mostrar N.A. é engenharia, mano Caralho É, pô A mais carinha é essa aqui, ó Essa daí é mais cara E só tem duas portas, ó Essa aí é a famosa fake, né, lá Tem quatro portas, mas cabe duas É isso Isso Aí o pessoal vai comprar Aquela ali Envolta nessa daqui E se foge Meu Deus do céu E aquela lá é mais barata Aquela lá é M4 Essa aqui é M5 Ah, tá Essa aqui é M5, né Acho que eu vou lá pegar Então é M4 lá, mano Quer que eu te levar? Bora lá, bora lá É melhor comprar logo na loja, né, mano Pô Comprar na loja E depois qualquer coisa eu vendo Moto, moto o senhor não se interessa, né, seu Tonhão? Não, moto não Moto é perigoso Bateu uma vez e já era, né Exatamente Tem uns ditados aí que é Que assim, ó Três coisas que você só faz em uma vida Nasce, morre Pula de paraquedas sem paraquedas Como é que é? Nasce e morre? Pula de paraquedas sem paraquedas São três coisas que faz em uma vida Exatamente É isso aí mesmo que você falou Entendi que é porra nenhuma O microfone do carro tá cortando tudo, velho Deixa eu ver esse carro aqui Ele tá mais barato, irmão Olha o reflexo que fica no chão O bom do mod é esse aqui, mas Deixa eu ver aqui É visual de veículos M4 Essa M4 aqui, mano 351, ó A menininha é bonita, hein Acho que vai ser ela mesmo, mano Aí, Tonhão, vou dar o papo Ficou chafo pra caralho Ficou top esse carro aqui, mano Vai ser essa aqui mesmo, irmão Tá na minha faixa de preço, velho Tá maneirinho Tá no precinho, tá no precinho Tá no precinho, tá no precinho, mano Só os beatbox ali, hein Caralho Bom, então, deu bom Vamos pegar aqui Passa no papel lá com o cara e já era Exatamente Já tô fazendo isso aqui tudo dentro do carro, tá legal? Tô ligando pra ele aqui Pra confirmar Tem o tablet aí, né Exatamente Tecnologia avançada, né 4.9 Deixa eu ver aqui Ó, essa daqui tá bacana, mano Eu tenho essa moto aí Se você quiser comprar, eu te vendo 300 mil Aê, porra Olha, meu Caralho, já bora Bora dar um trato já Deixa eu ver como é que é o interior dela Que eu nem vi, mano, a gente comprar Não, tá de boa, tá de boa Interiorzinho dela Caralho, tudo luminoso, mano Agora a gente tá de BMW, irmão BMWs Eu só não comprei aquele carrão Porque, como eu falei no início Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer O valor Tá ligado Nossa, agora sim, tio BMWs Agora eu só vou dar uma equipadinha Olha como é que ficou top, mano Nossa, é bonita essa BMW, hein Você é louco, mano Agora sim, tio Amanhã o que a gente vai fazer Dá uma equipada Dá uma mexidinha nela Pode deixar ela top Quarta-feira provavelmente Eu vou vender a fazenda, né E durante a semana A gente vai ver aí, mano É porque eu quero acabar essa série logo Pra começar outra Demorou? Mas pra isso eu tô foco usando aqui Porque eu tenho que ver Quando é que o servidor vai resetar É que o servidor Esse servidor tá online desde dezembro E eles não deram reset Então eles vão resetar agora em julho provavelmente Então E é por isso que eu tô tentando encaixar certinho Tá ligado? Então a gente vai, né Indo mais devagarzinho Até vender a fazenda Que é o objetivo pra acabar a série Demorou? Então Deixa aquele like Compartilha O que vocês acharam desse carro Amanhã eu vou mostrar melhor ele Se você quer que dá uma pintada nele Tá ligado? Uma pintada diferente Mas ficou top, hein, mano Pintada não Pintada não Acho que o bichinho já ficou bonito assim, mano Não tem o que mexer É só mexer mais nas coisas dele Demorou? Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri